Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês minha coleção de esmaltes A pedido de uma leitora, e pedido de leitora pra mim é uma ordem Então eu vim aqui mostrar pra vocês minha coleção de esmaltes Então se vocês querem conferir minha coleção de esmaltes, é só continuar assistindo o vídeo Esse hidratante aqui de unhas, assim, ele é um hidratante de mãos da Natura Ecos Ele é de castanha, mas eu uso ele nas unhas também, já mostrei pra vocês em vídeo de favoritos Eu deixo ele junto com os meus esmaltes aqui na caixinha E eu queria mostrar pra vocês antes de começar o vídeo Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que agora a Colorama tá trazendo na embalagem Esse símbolo, 5 Free, que é muito legal porque é um cuidado que ele tem Aqui atrás ele explica, olha, 5 Free Que eu acho que não vem com tolueno, se eu não me engano Deixa eu ler rapidinho Os esmaltes coloramas tem orgulho em se destacar com a fórmula de qualidade 5 Free Pois não contém os 5 principais ingredientes potencialmente alergênicos a usuárias Certo? Que eu acho que são componentes que podem dar alergia nas meninas que usam o esmalte, certo? Então eu achei bem legal informar isso pra vocês E esse aqui é um dos esmaltes que eu vou mostrar na minha coleção Que inclusive eu deixei na embalagem Porque tem alguns esmaltes aqui que são bem recentes na minha coleção E eu queria deixar um na embalagem pra mostrar certinho pra vocês Esse aqui é o Noite Quente da Colorama É um roxo bem lindo, olha, eu amei E eu estou louquinha para usar ele Porque dá pra fazer várias combinações E dá todo o estilo pra unha Então esse é o primeiro Já que a gente tá falando sobre o esmaltes roxo Eu vou aproveitar E mostrar um que eu já fiz até resenha pra vocês Lá no blog E que é esse aqui, olha Que é Eu Amo Nova York da Risqué Ele é lindo, também é um roxo Só que é mais fechado E é maravilhoso, tá? Aí tá parecendo um pouco marrom, né? Mas ele é um roxinho, certo? Agora vindo um pouco para o rosa, assim, né? É um vinho, na verdade Eu vou mostrar pra vocês esse aqui Que é o Beijo Roubado da Colorama Olha Ele já tá aqui, como vocês estão vendo Já tá bem na metade E ele é lindo, gente Já fiz um modelo de unha com ele E ele é maravilhoso, viu? Temos também na minha coleção Já que a gente tá falando de esmaltes vinhos, né? Eu vou mostrar logo pra vocês Esse aqui Que ele é da Avon Color Trend A cor dele é a Flor da Noite Ele é um vinho com bastante glitter Olha, também já tá quase no finalzinho Mas ainda tem E ele é lindo Eu tenho esses três aqui Três tons de vermelho Dois da Risqué Um é o Carmin E o outro Escarlate Que eu normalmente uso pra fazer detalhes nas unhas Então dá pra fazer unhas de coração De bolinhas Fica bem bonito E tem esse aqui da DNA Que é o Roma É o Roma Que ele é um vermelho vinho, olha Também bem bonito E eu uso eles mais pra fazer detalhes nas unhas, tá? Tenho também esses dois Que eles são de glitter São roxinhos, olha Um é da Ritz E o outro da Risqué O da Ritz também tá acabando Mas o da Risqué tá novinho, olha Assim E eles são lindos São esmaltes de glitter E eu amo os dois Esse daqui da Ritz É o Charme Púrpura Da coleção Azalé Da coleção Azalé Da Grazi Massafera E o outro da Risqué É o Diamante Fúcsia Lindo também Os mais quentes que eu tenho Cores mais Do verão, né? Eu tenho essas quatro bem bonitas Vou mostrar logo essas Tenho esses dois aqui Um da Risqué e um da Colorama Esse da Risqué É o Viva México Também tem resenha no blog E esse aqui da Colorama É o Me Segura Que ele é um tom de tangerina Bem bonito Tem esse daqui Que ele é da DNA Ele é o Tango Ele é um esmalte bem clarinho Coralzinho Com bastante glitter, ó Vocês tão vendo? E ele é ótimo pra fazer fundo de alguma decoração Ou pra usar com uma unha mais discreta E tem esse aqui Que é o Malícia Que é o da Risqué Ele é um tom de Um vermelho mais clarinho, né? Um pouquinho de rosa É um vermelho bem diferente E eu gosto bastante dele também E tem esse aqui Que ele já é mais puxado pro rosa Que ele é um dos meus novos Que é o Pink Flu Eu amei essa cor Achei maravilhosa Já que estamos falando de esmaltes puxados para o rosa Essa é a grande hora Porque é o tom que eu mais tenho Novidade pra vocês, né? É ótimo, gente Eu vou mostrar aqui rapidinho Porque senão o vídeo vai ficar em nove Vou começar com esses dois Que são tons de rosa mais brilhantes, olha Com uma certa cintilância Um é da Impala Da coleção Isis Valverde Que esse aqui é o Esse aqui é o Carolina Assim, é um rosa com fundinho brilhante E esse aqui da Avon É o Musa Já tenho ele há um tempinho também E ele é bem cintilante Tem bastante glitter E já foi... Eu já usei bastante Tenho esses dois aqui, olha Tô pegando por tons parecidos, tá? Que esse aqui é o Costilo na Rede da Colorama Lindo também Ele fica um pouco fosco na unha, gente Fica um efeito bem legal E tem esse aqui Que é o Pink da Impala Que é um tom de rosinha Mas algo tão doce Ou chiclete Acho que é mais parecido com chiclete mesmo Esses dois aqui São tons mais fortes que eu tenho Assim, né? Deixa eu colocar esse Olha Esse aqui é o Estalinho Que é da coleção Efeitos Especiais da Colorama Ele é lindo Vem com esses pontinhos, olha Bem diferente Fica lindo na unha Tem esse aqui que é o Maneiro Da Colorama Lindo também E dos tons mais clarinhos Eu tenho esses Aqui Tem esses dois Um é o Astral Os dois são da Risqué Um é o Astral Que é esse Lindo E o outro É o Pop Rose Que também é um novo Que eu ganhei Bom, gente E por fim Tem esse aqui Que ele é um cintilante Da Verona Ele é o Ipanema Bem bonito também Bem discreto Gente, eu esqueci de mostrar Os tons de Esses tons de rosa aqui Três tons que são mais clarinhos Que um deles é esse aqui Que é o Bailarina Que eu amo Que ele é um tom bem delicado, olha Com bastante glitter Muito lindo Da Avon Tem esse pó de arroz Que é o novo meu Da Risqué Lindo também Olha, bem delicado E tem esse aqui Que é o Boneca Da Colorama Lindo demais, né, gente? Sou apaixonada pelos meus esmãos De rosa Eu acho que são esses Agora eu vou para Eu esqueci de mostrar Mas agora eu vou para Os meus tons de lilás Eu tenho três Ele é o da Colorama, tá? É o Bola de Gude Ele é transparente Então ele fica bem clarinho na unha E tem esses outros dois Um é da Risqué Que é o Cigana E o outro É o Zaz Da Impala Vou mostrar para vocês agora Os tons de azul E verde Vou começar com os de azul Primeiro eu tenho esses dois Que é Um é o Partiu Da Colorama E o outro É o Azul Hortência Lindo O que eu estou usando hoje É o Partiu Da Colorama Esse Tenho Esse aqui É o Hora Pois Lisboa Da Risqué Já tem resenha no blog E tem esse aqui Que é o Toque de Amor Da Verona De azul também Tenho esses dois Que são tons mais quente de cola Mais clarinhos, né? Um é esse aqui É Marshmallow de Afazema Da Risqué Tem resenha E esse aqui É o Beira do Mac Também tem resenha Só que esse aqui É o da Avon Já está bem no finalzinho Mas eu adoro ele Sobre os verdes, meninas Eu tenho esse Da Colorama Que ele é um azul turquesa Uma mistura de verde Que é o Uai Lindo É um dos meus novos E tem esse aqui Que é o Natureza Viva Da Impala Lindo também Tem esse aqui Que é o Charming Da Impala Coleção Brilhante Olha só Que ele tem esses Glitters, ó Glitters Maravilhosos Tenho esse Que é o Banho de Chuva Da Colorama Lindo, lindo, lindo Que é um tom de Candy Color Também Tenho esse glitter Da Risqué Que é o Nuvem de Paetê Maravilhoso Olha que lindo, gente Você tem que misturar assim Pra coisar aqui Com a base, certo? Com a parte em color E de verdes mais escuros Eu tenho esse aqui Que é o meu estilo Da coleção especial Da Do Rebelde Com a Impala Que ele tem esse Tom metálico De verde Lindo Tem esse Da Candice Da Arenice Que é a cor Zuzete Maravilhoso E tem esse aqui Tem esses aqui Que eles são Esse aqui é o Bem Neon Que ele é um Verde Limão Eu acho Que é o Peach E tem esse amarelo Que é o Paixão Nacional Da coleção da Copa Da Verona Gosto muito Pra fazer detalhes Nas vezes Agora nos tons Mais neutros Que eu amo Sou apaixonada Eu vou mostrar aqui Pra vocês Desde os tons Mais escuros Até os tons Mais clarinhos Certo? Então eu vou começar Com os mais clarinhos Que eu tenho Esses dois Que é o O Rio Continua Lindo Da Risky Maravilhoso E o Coque Também da Risky Esse aqui é um novo E esse aqui Eu já fiz resenha Pra vocês Maravilhoso Agora nos mais escurinhos Eu tenho Esses dois Que eu acho Um pouco parecidos Esse aqui é da Color Show Da Maybelline Que é a cor Malve Kiss Lindo Olha Um marronzinho Bem bonito Marrom chocolate Tem esse Chocoluxo Que ele tem Fundo dourado Olha Glitter dourado Tenho esse aqui O Nude Que é da Colorama Lindo Que eu já falei Pra vocês Muito dele Tem esse aqui Que é o meu Favorito Que é o Alice Da coleção Isis Valved Para limpá-la Ele é um tom Bem nude Assim Com fundo Um pouco bochinho Um pouco rosa Eu amo Mas eu ainda Eu vou fazer um modelo Com ele Só que eu já Vim na unha De uma blogueira Da Diana Cafarel E ele é lindo Tem esse aqui Que é de Glitter Que ele é da Coleção Brilhante Glitter Também Da Impala Que é o Nome dele Eu acho que Radiance Eu acho que é o nome dele Olha que lindo São essas bolinhas Bem fofinhas E tem esse aqui Que ele é um vinho É dos brancos Meninas Eu tenho Dois biancos Puríssimos Puríssimos Dois que são Os mais cintilantes Um é o cristal E um é o platinho São bem delicados Bem lindos Pra fazer mais Mais discretas Tenho o Renda Que é lindo E tenho o Titi Que também é muito bonito Pra fazer Unhas francesinhas Principalmente Pra finalizar Os esnaltes brancos Tenho pétala branca Que também é bem legal Pra fazer Unhas mais discretas É o francesinho Tiradas A apresentação E aí 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 E aí